Seguindo em frente com o nosso próximo tópico do primeiro módulo do curso de projeto conceitual de hélices, vamos falar sobre ruído. Um importante disclaimer aqui é que a tratativa que nós vamos adotar aqui é seguindo os elementos fundamentais de ruídos de hélices. O campo da aeroacústica é bastante amplo e a exploração completa dele é bem além do escopo do presente curso. Então daria para ter um curso bem amplo, bem completo sobre aeroacústica, mas a gente vai trazer aqui para vocês alguns elementos básicos para que vocês entendam e tenham esses conhecimentos básicos para que se aprofundem posteriormente ou até apliquem no dia a dia de vocês. Vamos começar com algumas definições básicas. Por exemplo, o que é o som? O som é uma perturbação de pressão que se propaga em um dado meio na forma de uma onda longitudinal. Temos essas figuras que exemplificam um pouco melhor essa propagação através de um formato longitudinal. E usualmente nós temos nessas ondas algumas características como o comprimento de onda. Nessa imagem podemos ver aqui a distância entre dois picos ou dois vales, representado pela letra grega λ. A frequência f e a velocidade v. E sabemos da física básica que a velocidade de propagação se dá através do produto do comprimento de onda com a frequência. E para o ar, a temperatura na atmosfera padrão, 288 Kelvin, a velocidade do som, se a gente está falando de propagações sonoras através do ar, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, numa temperatura de 288 Kelvin. Para temperaturas menores, por exemplo, temperaturas que a gente encontra quando estamos voando com um jato a 35, mil pés, por exemplo, a velocidade do som cai para em torno de 300 metros por segundo. Portanto, nós temos essa propagação da distrubação, da pressão sonora através desse formato de onda, e são sequências de compressão e expansão consecutivas, que a gente pode ver nessa barra aqui e também nessa barra azul. Quando nós temos um pico, nós temos uma compressão e quando nós temos um vale, nós estamos falando de uma expansão. Existe um parâmetro bem comum de nós encontrarmos em aviação, que é o nível de pressão sonora, ou SPL, é o Sound Pressure Level. Ele é apenas a razão entre a pressão sonora de interesse, chamada aqui de PE, e uma condição de referência, PE zero. Como ele é calculado, o Sound Pressure Level é 10 vezes o log de PE ao quadrado sobre a pressão de referência ao quadrado, que é a mesma coisa de 20 vezes o log, da pressão da condição de interesse, e a pressão de referência, que é uma escala logarítmica, e para o ar, a pressão de referência é 2 vezes 10 a menos 5 pascal, uma pressão bem baixinha. Dessa fórmula, nós vemos que cada vez que nós dobramos PE, ou seja, que nós dobramos a pressão sonora, nós aumentamos em 6 dB o SPL, só para termos uma noção de como essas variáveis estão correlacionadas. Notem que é bem sensível, nós dobramos a pressão sonora, e o SPL aumentou só entre aspas 6 dB, mas a escala logarítmica é bem forte, é um efeito bem expressivo. Alguns exemplos de eventos típicos, e qual que é o dB, o nível de pressão aqui que eles ocorrem, eles acarretam, se estamos falando do lançamento do Space Shuttle, aqui chegamos em 20.000 MPa de distúrbio na pressão do ar, chegando a 180 dB, um show de rock chegaria aqui em 20 Pa, 20 Pa, 120 dB, um avião a jato a 300 metros de distância, em torno de 100 dB, um caminhão em torno de 10 metros de distância, 80 dB, uma conversa normal em torno de 60 dB. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, de ruídos característicos do nosso dia a dia. O nível de potência sonora, ele é um parâmetro diferente do nível de pressão sonora, porque ele representa a potência sonora emitida, independente das condições adjacentes, ambientes ou atmosféricas. Então, se estamos falando do nível de potência do som, a potência é Watt mesmo, joules por segundo, e ele é calculado através de 10 vezes o log da potência de interesse, sobre uma potência de referência W0, onde a potência de referência W0 é um picowatt, um valor bem baixo. E como já vimos anteriormente, o nível de pressão sonora depende do meio ambiente e está relacionado à pressão, newton por metro quadrado, e tem a diferença de ter o quadrado aqui nas pressões, o que leva a um 20 log em vez de ser um 10 log. Portanto, cada vez que nós dobramos a potência sonora, nós aumentamos o valor aqui medido, no caso o LW, em 3 dB. É diferente do nível de pressão sonora, porque estamos falando de 10 log e não de 20 log. Então, é metade daquela sensibilidade anterior que a gente apresentou de 6 dB para cada vez que a gente dobra a pressão. Música 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 Música